MÚSICA Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que nos permite começar mais este dia na presença dele com mais um devocional. Quero chamar você, meu irmão, para lermos Salmos capítulo 15, versículo 1 ao versículo 5. Quero convidar você também a continuar compartilhando aqui esses trabalhos, esses devocionais, tem abençoado a muitas pessoas, já estamos aí com várias pessoas em outros estados também, ouvindo até fora do país, mas o objetivo central é que você dissemine a palavra. Aí onde você está, ajude, divulgue, traga, faça com que este devocional seja um instrumento para que você ganhe almas aí onde você está, e aí você conduza ao teu pastor, ao teu ministro aí local, mas divulgue este trabalho aqui, estes vídeos que estamos gravando, para que as pessoas possam conhecer a palavra e assim aceitar a Cristo e vermos o trabalho de Deus avançando. Este é o nosso desejo, seja um disseminador de boas coisas. Amém? Salmos capítulo 15, versículo 1 ao 5, diz assim, Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala a verasmente, segundo o seu coração, aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo, aquele a cujos olhos o reprobou, é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor, aquele que mesmo que jure com dano seu, não muda, aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente, quem faz isto nunca será abalado. Esta é a leitura de Salmos capítulo 15, versículos 1 ao versículo 5. E para complementar aqui esta leitura, para fazermos este devocional completo, vamos dizer assim, nós temos sempre este hábito, estamos fazendo isso desde o começo, de colocar uma leitura bíblica e também aqui um comentário acerca disso, contido aí nas mensagens do irmão Brana. E esta mensagem é uma mensagem que não a temos traduzida aqui na íntegra ainda para o português, mas é um trecho da mensagem A Vida Eterna e Como Recebê-la, pegada dia 31 de dezembro de 1954. Nesta mensagem, nesse trecho da mensagem, ele diz assim, Você poderia imaginar a cena daqueles três sábios que foram ver a Jesus? Vou fazer um pequeno drama por alguns minutos. É uma maneira de talvez tornar mais fácil a compreensão. Ele gostava muito de usar este meio para ajudar no compreendimento da palavra. Então ele diz, Você poderia imaginar a cena daqueles três sábios que foram ver a Jesus? Vou fazer um pequeno drama por alguns minutos. Disse que eram três sábios. Vamos apenas dizer que haviam três. Havia três. Jim, George e João. Jim, João e George. Digamos que estes eram seus nomes. E estavam indo ver a Jesus. E posso vê-los aprontando-se para partir. Começaremos com este companheiro chamado Jim. Ele é um homem considerável. Ele vai e diz a sua esposa, Mulher, sabe de uma coisa? Vi a estrela e tenho que partir. E então vai e começa a fazer as malas para ir-se. Este é o problema com as pessoas hoje. Estão tentando preparar a bagagem para ser um cristão. Se há uma coisa que você precisa, É de se esvaziar para ser um cristão. Não é trazer bagagens do mundo. Mas é tirar as que você tem, esvaziar você mesmo. E deixar que Deus preencha isso. Assim sendo, tem muitas coisas dependuradas neles. Um deles diz, Agora, sabe mãe, eu não poderia partir sem que eu levasse a minha mesa de paráteres. Então, ele a pendura no camelo. Porque, sabe como é? Os outros rapazes não gostariam que eu fosse com eles Se eu não levasse a minha mesa de paráteres. Minhas cárteres de paráteres. Todas essas pequenas coisas que te detêm. Você tem uma caixinha de egoísmo que tem que carregar junto também. Você tem que carregar um pouco de mexerico, um pouco de calúnia, um pouco disto, um pouco daquilo pendurado no camelo. Querendo encontrar Jesus carregando essas coisas em si. Então, ele diz, e sabe a primeira coisa? Ele monta no velho camelo e diz, agora vamos lá, vamos. O velho camelo mal pode se mover. Tudo está tão comprimido que as pernas do camelo quase ficam encurvadas. E você está sempre chutando e reclamando da igreja que você frequenta. E talvez é você que tem a coisa tão carregada ao ponto que não pode prosseguir. Às vezes reclama tanto. Olha isso, você está sempre chutando e reclamando da igreja que você frequenta. E talvez é você que tem a coisa tão carregada ao ponto que não pode prosseguir. E este é que é o problema. Você precisa se livrar da carga. Se lavar, se limpar e se acertar. Amém? Qual é o problema comigo? Notem, isso é o que é. Posso ver os outros andando, prosseguindo. E sabe, a primeira coisa, ele desce do camelo e olha para aquela estrela novamente. E então a primeira coisa que ele faz é jogar fora as mesas para um lado e o fardo para o outro. E a esposa lhe diz, João, pra onde estás indo? O que você está fazendo? João, pra onde você está indo? Ele diz, estou deixando de lado todo o peso que tão de perto me rodeia. E tenho que correr esta carreira, sabe, com paciência, porque estreita é a porta e apertado o caminho. E poucos há que a encontrem. Há espaço somente para você e Jesus. Ninguém mais pode passar. Posso ouvi-la dizer, bem, veja, você está esquecendo a sua bússola. Não necessito de bússola alguma. Você está esquecendo o seu diploma do seminário. Você está esquecendo a sua ocupação de bacharel e todas as outras coisas com as quais tem dependuradas. E ele disse, ouça, não necessito de bússola alguma. Não preciso de nada, de nenhuma carga para vir a Cristo. Então, como é que você vai? Ele apontou para a estrela e disse, estou indo pelo caminho provido por Deus. Amém? Deus proveu-me uma estrela para que a seguisse, a qual me levará a Cristo. Que coisa maravilhosa! Siga você também este caminho que ele tem provido para que você encontre Cristo. quer encontrar Jesus, quer ter um momento com Deus, quer ter um encontro com Deus, quer viver uma eternidade com Deus. Caminhe no caminho das Escrituras. Viva o que está na Bíblia Sagrada. Aceite-o como seu salvador. Desprenda-se destas coisas do mundo. Tire isso que está pendurado em você e deixa que Cristo guie o seu caminho. Vamos orar? Nosso grandioso Deus, estamos adentrando mais este dia, Senhor, rogando a Ti as bênçãos celestiais, pedindo que o Senhor nos ajude a esvaziar de nós mesmos, a tirar o egoísmo, tirar os fuxicos, tirar todas essas coisas, Senhor, que fazem um peso em nossa jornada. E assim, Senhor, que possamos buscar aquilo que vem do alto, aquilo que é celeste, aquilo que realmente importa, Senhor. Que possamos prosseguir no Teu santo e verdadeiro caminho. Abençoe os lares, ó Pai, as famílias que nos ouvem neste instante. Que bênçãos celestiais repousem sobre estes lares em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.